Estou aqui fazendo um pedal hoje, fui até Ponta Negra, estou aqui na Via Costeira, parei um pouquinho aqui, de frente para o mar, está aqui a magrela aqui, e é o final da tarde, está bonito demais a Via Costeira, viu? Só está ruim que hoje é muito cheio, eu parei para fazer um vídeo aqui, esse lado aqui, você está vendo que o piso é cor de cimento, e esse lado aqui o piso é vermelho, e no meio é uma faixa amarela, esse lado de cimento é o lado da ciclovia, e esse lado vermelho é o lado do pedestre, Então você pedestre, você ciclista, procure respeitar, lado cinza, ciclovia, lado vermelho, pedestre, tá bom? Fica a dica aí, a todos aí, você que vem curtir aqui na Via Costeira, venha que é bom demais, são 8km de praia, mas procura respeitar a ciclovia e o lado pedestre, até para não ter problema, porque hoje por exemplo está muito cheio, Aqui está mais vazio, mas lá perto de Ponta Negra está bem cheio, valeu? Fica a dica aí!